Fala pessoal, bem-vindos de volta à oficina. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui as famosas colmeias, tá? Essa aqui da marca 2Trees, também conhecidas aí como Honeycomb, que são acessórios pra você utilizar junto com a sua gravadora laser. E esse acessório aqui, ele promete melhorar a qualidade do corte, no caso aqui a gente vai fazer um corte aqui de MDF, tá? E ele melhora a qualidade porque ele permite que o laser passe através da peça, tá? Então acompanha o vídeo, aproveita, vai deixando aquele like aí pra gente. Bem pessoal, sem muita enrolação, já vou mostrando aqui pra vocês como é que o acessório vem embalado aqui. Essa aqui me foi enviada pela Banggood, tá galera? Então pessoal que tiver interesse na aquisição, já vou deixar o link também lá na descrição e no campo de comentários, tá? Ela vem embalada nessa caixa aqui, com proteção lateral, tá? Aqui nas quinas. Um detalhe aqui bem legal dessa da 2Trees, é que ela vem com uns pinos que servem pra você fixar... Tirar um aqui. Serve pra você fixar a peça que você for trabalhar ou que você for cortar, entendeu? Você consegue colocar a peça e travar ela pelos cantos, utilizando esses pinos aqui. Então ele acompanha 8 pinos desse aqui, tá? Aqui a colmeia, ela possui 40 por 40, tá? De tamanho total aqui. A área da colmeia mesmo, a área interna é 36 por 36, tá? A parte interna aqui, toda metálica. Vocês podem ver que tem alguns tubos, né? Metálicos aqui, que servem aqui de estrutura pra ele, tá? E aqui no canto ele tem aqui as graduações que vão de 0 a 35. Tanto na frente quanto na lateral. Eu disse isso aí, esse aqui é da marca 2Trees, tá, galera? E outra coisa legal que acompanha é uma chapa metálica. Tá aqui embaixo. Isso aqui serve pra você botar embaixo da Honeycomb, quando você for fazer o corte. E, obviamente, o laser vai passar através da colmeia e vai bater na mesa. Então, você coloca essa placa aqui exatamente pra você proteger a sua mesa e você não queimar a sua mesa. Tá bom? Bem, pessoal, pra gente fazer o teste aqui e efetivamente ver a diferença do corte com e sem a Honeycomb, tá? Eu vou utilizar a gravadora aqui da própria 2Trees, tá? Essa gravadora aqui é TTS 10, com 10 watts de potência. A gente vai cortar aqui MDFs de 3 milímetros, tá? E eu vou fazer o primeiro corte, utilizando aqui duas chapas de MDF, tá? Vou cortar a que tá em cima e a que tá embaixo aqui vai simular como se fosse a mesa. E a gente vai fazer esse corte aqui e depois a gente vai fazer o corte utilizando somente a Honeycomb, né? Embaixo dessa outra chapa aqui, pra gente poder, respectivamente, comparar os dois cortes. Então, seria o corte com a Honeycomb e o corte praticamente sem a Honeycomb aqui com essa peça simulando a mesa aqui embaixo, tá bom? E aí a gente vai poder comparar aí pra ver a diferença, se vale a pena ou não ter uma colmeia dessa aqui. Vamos lá. E aí Pronto, pessoal. Bora ver aqui como é que ficou o resultado. Será que cortou? Cortou, pessoal. Aqui o corte. Parte de cima ficou legal. E a parte de baixo, aqui o resultado, galera. Vocês podem ver aqui, em função ali do... da base, né? O contato com a outra peça de MDF. Ela fica bem marcada. Aqui atrás. Pronto, pessoal. Vamos aqui agora pro segundo teste, tá? Já coloquei a outra placa aqui de MDF. Mostrei pra vocês aí que a outra cortou. Se tivesse em contato com a mesa ou contato com alguma outra peça, ela teria cortado. Mas realmente marca demais aqui. A parte de trás, o fundo da peça, fica muito marcada, tá? E bora fazer o corte agora, utilizando somente uma peça, né? E agora sim, vendo aqui o efeito da colmeia no corte. Vamos lá. Pronto, pessoal. E na hora de fazer o corte aqui, utilizando a colmeia. Bora ver como é que ficou o resultado aqui. E ficou melhor que a anterior. O corte feito aí, destacando com facilidade também a peça. E agora, o suspense. Como é que ficou do outro lado, galera? Bora virar aqui e ver. E tá aí, galera. O resultado, utilizando a Honeycomb. O resultado do outro lado fica praticamente que nem a parte de cima, tá? O corte fica perfeito, limpo. De ambos os lados. Então, se você vai fazer um trabalho, uma caixinha, alguma coisa desse tipo assim, que você precisa que os dois lados estejam limpos, cara, recomendo utilizar uma colmeia. Porque, realmente, o resultado fica muito diferente do outro. Vou colocar o outro aqui, para vocês poderem ver efetivamente a diferença, tá? Com e sem a colmeia para fazer o corte. Então, mais uma vez aí, galera. Vou ensinar para vocês aí como é que fica o resultado do corte, tá? Aqui, sem a Honeycomb. Aqui, a peça que ficou cortada. E, utilizando a Honeycomb, realmente fica nítida aí a diferença do corte. Bom. Bem, pessoal, vídeo rápido, hoje aqui, só para mostrar para vocês aí a diferença de você utilizar e não utilizar a colmeia, tá? Realmente, vocês viram aí que é nítida, né? Ou, realmente, com a colmeia, o corte, ele fica muito mais limpo, né? E você vai ter uma apresentação melhor do seu trabalho. E, lembrando que essa colmeia aqui me foi enviada pela Banggood, que é parceira aqui do canal. E, se você tiver interesse em adquirir essa colmeia aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, tá? E, também, essa máquina aqui, que eu utilizei, é da mesma marca da colmeia, da 2-3, tá? É o modelo TTS 10, de 10 watts de potência. Eu vou deixar o link aí na descrição também, para o pessoal que tiver interesse. E, se você ficou com alguma dúvida, é só colocar no campo de comentários, que eu vou responder a todo mundo, tá? Não esqueça de deixar aquele like, que ajuda bastante aqui o canal. Se está chegando agora, não deixe de se inscrever e acionar a sineta, para receber as notificações. Galera, a gente fica por aqui. Mais uma vez, um grande abraço para todos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.